oi cara de boi tá vindo essa parede aqui atrás? Paguei um bilhão de reais! Eu amo essa parede, é a parede mais linda do mundo! Toda a decoração aqui da minha casa, eu paguei um bilhão de reais, aqui ó, tô cheia da grana! E daí eu acordei mijada, fui comprar pão, dei noções que isso não aconteceu, mas tudo belo! Toda a parte da minha casa, toda não né, sempre tem aquela coisinha que a gente acaba comprando ali, mas a maioria da decoração da minha casa foi tudo eu que fiz, inclusive eu fiz essa parede em outro vídeo de decoração que eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá? E foi tipo muito maravilhoso! Dessa vez eu também estou reformando meu estúdio porque eu fiquei numa coisa assim tipo ah, vou me mudar, não vou me mudar, vou me mudar, não vou me mudar, vou me mudar, vou pro lugar maior, vou ficar aqui, vou pro lugar maior, vou ficar aqui! Aí eu pensei, não tenho tempo para fazer uma mudança, eu até queria ir pro lugar maior, no último dia de reforma eu falei, vou pro lugar maior! Não deu! Aí eu pensei, vou ficar aqui, aqui tá no meu facho! Eu fiquei aqui tanto tempo, vou aqui tá no meu facho, né? E daí quando eu for pro lugar maior, vai ser um lugar maior maravilhoso! Vocês entenderam o raciocínio? Não? Então tá bom! Vamos nessa! Esse dia você tava olhando umas fotos, assim, de umas decorações de casa e eu olhei aqueles arranjos lindos, com aquelas flores naturais, com aqueles vasos de planta, coisa mais linda! Eu adoro planta gente, sério, na moral, sei que parece meio, meio, né, um caô, mas eu gosto muito de planta, só que assim, todas as plantas que eu tentei ter aqui em casa, elas morreram, porque eu não nasci com dom para cuidar de plantas! Eu fico muito triste com isso, realmente! Então o que que nós faz? A gente cria umas plantas aí, ó, que não morrem! Porque todas as plantas que eu tenho que não era pra morrer, não morreram! Olha só! Eeeeeee! Aplausos! E pra fazer minhas flores que vão durar toda a vida, é muito fácil! Primeiro eu pego uma folha sulfite e eu vou desenhar um molde pra fazer um recorte das minhas flores! Se você não quiser desenhar e você quiser recortar direto no EVA, você pode! Fica a seu critério! Eu acho mais rápido, mas aí você não tem tanta segurança, né? Então tá, em cada uma das folhas eu vou desenhar um espiral, então eu vou começar com uma voltinha lá dentro e vou desenhando, levando lá pra fora! Quanto maior o círculo, mais cheia vai ficar a sua flor, mas isso não significa que vai ser maior a sua flor! O que vai diferenciar maior do menor dela é a grossura que você vai dar entre os espirais! Sacou? Sacou, né? Você entendeu? E aí eu vou pegar esses desenhos, eu fiz de vários tamanhos pra garantir que eu vou ter vários tamanhos diferentes de flores, eu vou encortar esses quadradinhos e vou grudar em cima de EVAs, e depois esse EVA eu vou grudar em cima de outro EVA, que eu vou grudar em cima de outro EVA, que eu vou grudar em cima de outro EVA! Entendeu? E aí com uma tesoura eu vou usar 4 camadas de EVA, porque senão mais que isso minha tesoura já começa a querer não cortar direito, eu vou recortar esse espiral inteiro! Quando eu soltar um do outro, vão ter 4 flores! Mas agora você precisa montar essas flores! E pra montar eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela parte lá do centrinho e vou enrolar bem. Quando eu enrolar bem o miolinho, bem apertadinho, eu coloco uma gota de cola quente e aí eu começo a enrolar, 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 enrolar em volta de tudo! Você vai ver que ele vai começar a virar uma rosa bem bonitinha, mas é uma rosa diferente, não é igual aquela rosa que tem várias pétalas, é uma rosa botãozinho! E aí conforme eu for vendo que ele vai soltando e tudo mais, aos poucos assim, em cada parte você coloca uma gotinha de cola quente! Não precisa botar cola quente em toda a parte da voltinha, porque senão primeiro aqui você vai queimar o dedo, que fica muito perigoso, e segundo que não é necessário, né? Então, de vez em quando você dá umas três voltas, coloca uma gotinha, dá mais umas três voltas, coloca uma gotinha, e no final, na pontinha que sobrar, você coloca uma gotinha de cola quente e pronto! Tá pronta a sua rosa! E é isso que eu vou fazer com todas as flores! Eu fiz mais ou menos umas 20 flores por aí, ou 30 flores, faça bastante flor! Porque agora a gente vai começar a montar o nosso grande arranjo! Primeiro, eu peguei uma bolinha dessas bolinhas de tênis, eu ia pegar uma bolinha de isopor, que ia ficar mais fácil de grudar, mas eu não encontrei! Então eu peguei qualquer coisa redonda mesmo, que não vai fazer diferença, esse é bem baratinho que tava sobrando lá em casa! E pra deixar ele um pouquinho maior, porque eu quero um arranjo maior, né? Porque se não for assim, não é nem sair de casa! Eu embolei ela com um pouquinho de papel, toalha, pra ficar uma bolona, e grudei tudo com fita crepe! Então primeiro eu faço um bombom de bola de tênis, ali que vocês estão vendo super, porque eu super fiz isso em cima da câmera, né? Nem sair pro canto não, eu não saio da boca não, é que sair pro canto quem, né? Bom, terminei minha bola, e agora pra deixar ela bem bonitinha, eu vou encapando ela com fita crepe, que eu também não saio da câmera, né? Por que a gente tem um visor pra gente não sair da câmera? Pra gente sair do mesmo jeito, porque faz diferença! Porque a gente se concentra, a hora que a gente se concentra, se concentra, se concentra, enfim, vamos lá! Terminei a bolinha, agora eu vou começar a grudar com cola quente flor por flor, por flor! Por flor! Encaixando elas bonitinhas em cada espaço que sobrar ali ó, nenenzinho assim ó, com bastante cuidado, com bastante calma, tentando deixar bem espalhadinha as cores, os formatos, os tamanhos e tudo mais! Se você achar que faltou flor, faz mais flor! Simples assim, tem segredo, não tem nada, é só fazer mais flor! E quando você quase terminar de encapar tudo, primeiro, antes de você começar a grudar a flor, é lógico que você tem que saber aonde você vai colocar ela! Se você vai colocar no vaso, se você vai colocar numa garrafa, se você vai deixar ela solta em cima de um prato, não sei aí, depende né? Eu vou encaixar ela numa garrafa, então eu vou deixar um espacinho ali ó, que eu consigo grudar o bocal da garrafa, então é mais ou menos o espaço de uma flor! Não uma garrafa né? Um vaso, um vaso chique! Sobrou o espaço ali, encaixei a flor e pronto! Olha que arrujo mais neném, que coisa mais bonitinha! Gente, que neném! Tô muito feliz cara! Eu acho até mais bonito porque a gente acaba não judiando as plantinhas né? E essa daí vão viver, é o que importa! Ai que bonitinho, olha só! Um enfeite bem lindo, de bom gosto e que foi bem baratinho de fazer, não é verdade? É! E aí, o meu ventilador que eu tinha há 200 anos, ele quebrou! Aí eu comprei um ventilador novo, eu falei, vou lá na loja e vou comprar um ventilador mais barato, porque eu comprei aquele ventilador e ele quebrou e eu fiquei muito triste, eu não vou gastar com ventilador, porque ventilador é uma coisa que a gente não tem que gastar aqui pra não é barato, enfim! Aí eu comprei, porque assim, quando ele chegou lá eu falei, meu Deus do céu, esse que é ventilador mais feio! Eu fiquei, não, 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 minha casa é tão bonitinha, ela é pequenininha, mas ela é toda personalizadinha, toda no DIY e eu pensei, cara, vamos dar um jeito nesse ventilador pra ele ficar mais alegre né? Porque cinza não, cinza não! Então a primeira coisa que eu fiz foi desmontar ele, então eu tiro toda essa parte branca, tiro a hélice e a hélice eu vou começar a pintar usando tinta, que é uma tinta especial, que é tinta pra plástico, porque ela não vai descascar depois. Ah, pode ser uma tinta normal? Pode! Não vai durar tanto quanto uma tinta pra plástico? Não vai! Mas qualquer coisa você dá uma retocada depois, não tem problema, o importante é ficar bem bonito! E aí com uma esponjinha eu comecei a pintar cada hélice de uma cor, então eu pintei essa primeira ali de azul e uma coisa que eu reparei é que na hora que eu pintei ela, ela começou a se abrir por causa do plástico, que ela começou a fazer umas bolinhas assim e ela não coloriu direito. Por isso eu fui lá e pensei, cara, você vai falar ideia que vem muito aleatoriamente? Eu falei assim, mano, e se eu passar uma cola na hélice, será que a tinta vai funcionar bem? Aí eu passei a cola nesse rosa, testei, passei o rosa e ele realmente pigmentou muito mais e não abriu tanto. Aí eu falei, não, acho que não sei se faz sentido ainda, vou fazer de novo mais um sem usar a cola. Aí eu pintei de amarelo e ele abriu muito e eu fiquei, meu Deus! E aí o que eu fiz? Eu peguei cola branca mesmo e passei um pouquinho de cola em cada uma das hélices e passei mais uma camada e realmente com a cola ele ficou perfeito, ficou todo preenchido a cor. Então fica a dica se vocês forem pintar alguma coisa de plástico, passe uma camada de cola antes que ele não vai se abrir e vai ficar bem pintado. Olha a diferença do amarelo que estava antes sem a cola e como que ficou o amarelo depois pintado com a cola. Ai, eu me senti tão gênio, gente, essas descobertas que a gente faz assim, ó, que hora que você vê, tipo, você fala, como que eu cheguei nessa conclusão? Uou, inspiração divina! Fiquei muito feliz. E aí, bom, pintei cada hélice de uma cor, nessa hora você pode pirar, você pode desenhar bolinhas, listras, colocar o seu nome, pode desenhar flores, enfim. Mas eu quis deixar só as cores mesmo e aí pra dar um acabamento eu peguei toda a parte do meu ventilador que parecia a marca, que era, tipo, não, né? Não, não sou obrigada, entendeu? Então eu fui lá e cobri a marca toda com tinta em spray branca pra ficar bem bonito mesmo, tanto na parte daquela coisa de gaiolinha assim, quanto na parte de baixo eu cobri a marca, porque é o meu ventilador, entendeu? Eu personalizei, já não tem mais nada a ver, eu personalizei meu, meu. E aí eu esperei tudo secar, deixei ali uma noite secando, passou no calor, porque eu não podia usar o ventilador porque estava com tudo secando, e aí eu remontei esse ventilador e pronto. E o mais legal é que como cada hélice tá de uma cor diferente, na hora que você liga o ventilador, ele faz um desenho assim, ó, de arco-íris. Você consegue ver as cores se misturando, e fica muito legal. Ah, agora sim esse ventilador tá minha cara! Agora sim esse ventilador tá meu bem! E foi uma coisa muito fácil que deu outra cara, que qualquer pessoa que chegar aqui em casa fala assim, que ventilador lindo! Eu falo, é, eu tenho o que fiz! É muito melhor do que vir aquele ventilador lá, bem sem noção, bem sem graça. Agora eu tô feliz! TANAN! Ai, que bem! E aí, essa ideia que eu vou mostrar pra vocês é uma das que eu tô mais orgulhosa do ano. Sabe aquela coisa que você, tipo assim, tira a ideia do nada, assim, lá de dentro da alma? Na verdade, eu recebi os quadros da Encadré Posters, que eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês terem dar uma olhada, eles têm quadros muito legais. E eu recebi um monte de quadros! E aí eu abri esses três aí, ó, que eles se completam, e eles são tipo um mapinha, mundi, e eles têm esses quadradinhos. E eu pensei, mano, eu quero botar muito eles num cenário, na minha sala, enfim. Só que eu acho que vamos dar uma melhorada. E só que eu olhei e falei assim, cara, dá pra pirar na parede, assim, pra fazer uma coisa que se complete. Porque o quadro é tão legal, que eu quero que a minha parede, ela siga o desenho do quadro, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei os quadros ali, eu olhei pra parede e falei, hum, tive uma ideia! E aí eu peguei algumas fitas, fitas crepes mesmo, e comecei a passar na minha parede. Então eu passei ali uma fita primeiro no teto, pra não borrar o teto, naquela parte que eu não quero que seja pintada. E nas laterais da parede, da parede que eu não quero que seja pintada. Depois eu peguei a mesma fita e fui fazendo triângulos e desenhos geométricos aleatórios, assim, triângulos de vários tamanhos, de posições diferentes, que saiam de lugares diferentes, tudo com fita crepe, fui grudando ali, normal. E eu fui cuidando pra que uma fita encaixasse na outra e eu fui passando a mão ali pra fita ficar bem grudada na parede, que isso é importante pro desenho ficar perfeito, né? Porque se ficar alguma bolinha de ar entre a fita e a parede, a tinta vai entrar lá dentro e quando você tirar a fita, ela não vai tá retinha, entendeu? Então é importante que seja uma fita legal e que ela não borre. E agora eu peguei, assim, todas as tintas que eu tinha na minha casa. Como eu queria fazer algo colorido mesmo, eu peguei toda e qualquer tinta que eu tinha na minha casa. Não interessava se era tinta guache, se era tinta acrílica, se era tinta de tecido, eu peguei. Se vai ficar tudo igual, eu já não sei, mas é que eu também não vou falar pra vocês irem numa loja de material de construção e comprarem mini potes de tinta. Então, pra esse tipo de coisa, vai ter que usar a criatividade e usar o que tem, né? Pelo menos foi o que eu fiz. Se você quiser ir na loja e comprar um monte de tinta, aí já fica ao seu critério. E aí cada um dos quadradinhos eu fui pintando de uma cor diferente, dos triângulos no caso, né? Então eu pintei triângulo rosa, triângulo azul, tudo cuidando pra respeitar a parte da faixa e não invadir o outro quadrado. Então eu pintava dentro do quadrado ali, ó. Pintei amarelo, pintei verde, fui encaixando cores aleatórias ali. E se for preciso, tem algumas cores que elas ficaram perfeitas com uma de mão só. Outras com essa azul que vocês estão vendo, eu tive que fazer várias mãos de tinta pra ficar bonito. E fui pintando, fui pintando, fui pintando, fui pintando ali e continuei pintando. E aí quando eu terminei de pintar todos os triângulos, eu fui dormir. Aí eu acordei na manhã seguinte com o cabelo virado desse jeito aí. Mas eu tava muito ansiosa, eu acordei tipo assim. Ai meu Deus, vamos tirar as fitas! E eu levantei, vi que tava tudo seco, o visto não tinha nada que precisasse de mais uma de mão. E eu comecei a arrancar as fitas. E olha que você arranca, você sente tipo, meu Deus, cara, missão cumprida. Porque começa a ficar muito bonito, começa a ficar retinho, fica muito profissional. Como se tivesse vindo um pintor na sua casa e tivesse pintado. E eu comecei a ficar muito feliz. E eu tava até pensando em me mudar dessa casa. Tipo assim, ai não, não tá legal. Já aproveitei tudo que eu ia aproveitar aqui. E aí eu tive esse lapso de luz, essa inspiração pelos quadros da encadré. Fiz a parede nova. E agora eu tô felizona! Ai, eu vou continuar mais aqui por um tempo! Sim, sim, sim! E olha só que coisa mais linda que ficou. Ficou minha parte preferida da casa. Eu tenho até dormido no sofá ultimamente. Porque eu tô assistindo um desenho, mas tudo bem. Mas é uma parte que me deixa muito feliz, assim. Que eu fiz algo do meu jeitinho, do jeitinho que eu gosto. Eu gosto assim, colorido mesmo. Bem louco. E não tem nada melhor e mais gratificante quando a gente solta a imaginação. E a gente faz nós mesmos um trabalho que fica perfeito. Tchau! Tchau!